E aí, gente? Hoje eu vim aqui, trouxe até um filtro pra deixar as coisas um pouco mais coloridas, porque eu vou falar de um filme muito triste, muito dramático, de 2019, que é O Pássaro Pintado. Esse filme, assim, ele é bem parecido com aquele Vai e Corra, aquele filme russo, né? Mas, nossa, esse filme aqui, ele te deixa num estado de espírito, assim, de... Não existe mais bondade na sociedade, tu não pode acreditar em ninguém. E quem passa por toda essa descrença humanitária é um menino. Então, é um filme que corta o coração. O plot é sobre um menino que é judeu e está na casa de uma tia distante pra ficar em segurança, dos nazistas, na Segunda Guerra Mundial. Só que acaba acontecendo uma série de fatores que essa criança acaba sozinha, sem conseguir se cuidar, sem saber se cuidar, porque ele é um guri pequeno, assim, que eu acho que tinha uns 10 anos por aí, ou menos, até quando ele acabou ficando sozinho. E ele não tinha contato nenhum com os pais, né? Em 1930, naquela época, nem se imaginava contato de telefone ou, assim, naquele lugar onde ele estava. Eu não lembro exatamente onde se passa o filme, mas é numa região ali, em divisa da Polônia com a Rússia, numa dessas regiões ali do antigo Império Austro-Húngaro, porque eles falavam russo por ali e ficou meio confuso, assim, no filme eles não chegaram a detalhar bem o lugar, mas deu pra perceber isso. E tinha bastante soviético e só depois que começou a chegar os nazistas, né? Então, eu concluí isso. O elenco desse filme é bem surpreendente, porque eu achei que era um filme meio desconhecido, assim, que só teria atores mais desses lugares, assim, né, desconhecidos e tal, que nem o Gurezinho. Nunca tinha visto nenhum filme com ele, mas não, me enganei bastante. Tem o Udo Kier, que é um baita ator, assim, ele sempre faz um papel meio malvado russo, e aqui não é diferente, né? Tem o Steven Skargard, que eu gosto muito, e, surpreendentemente, assim, eu vendo o filme, ele apareceu como um nazista, e eu, bah, não sabia que ele tava aí. Às vezes é bom a gente não procurar muito, né, antes de ver o filme, pra não já ir sem expectativa, assim, de se surpreender. Também tem o Harvey Kettle, que eu achei ter conhecido, e era ele mesmo, mas ele tava bem mais velho do que eu me lembrava, e ele faz um padre, e tem o Barry Pepper, que é sempre um atirador, assim, bem... Sempre os papéis dele em vários filmes são de atirador ou de sniper. Enfim, eu posso falar isso sobre o filme sem dar nenhum spoiler, que essa criança vai sofrer demais, isso o plot já traz pra nós, e eu acho que ele sofre todos os abusos que uma pessoa pode sofrer, tanto criança, tanto adulto. É horrível, realmente, assim, é um filme longo, de quase três horas de tortura, né, emocional. Então, se tu é uma pessoa, assim, que é muito sensível, muito emocional, tu vai chorar muito, não sei se é um filme, assim, ideal, se a pessoa tá depressiva também, mas agora, dando os spoilers, né, pelos curiosos que não querem assistir, mas querem saber o que acontece, esse filme, assim, nos mostra o lado podre total do ser humano, o lado do que a gente pensa que não é capaz de acontecer, e é principalmente num ambiente, assim, de guerra, né, desfavorável, que tá todo mundo meio pirado. Então, esse menino, que até então não tem nome, a gente só descobre o nome dele na última cena do filme, ele tá lá, abandonado, sendo guardado, né, pra não ser pego num campo de concentração, uma coisa assim, e ele acaba passando por diversas famílias, não muito convencionais. Eu não vou conseguir lembrar, assim, de cabeça de todas as famílias, porque ele passou tanta coisa que chega a se embaralhar. Mas ele passou por uma família que era um velho, assim, muito nojento, que nem queria ele lá, não queria ajudar ele, e o cara, esse velho, tinha um empregado e a mulher mais nova, e o empregado tava de gracinha com essa mulher, e eles tratavam o guri que nem um lixo, assim, né, o guri já tava acostumado a ser tratado que nem lixo mesmo, e ele arranca os olhos desse empregado, por ter olhado pra mulher dele, enfim. Então, o guri resolve fugir. Ele passa por situações muito horríveis, assim, de abuso também. Ele fica uns tempos com um padre, que não sugere que vai acontecer alguma coisa, mas não, esse padre é muito bom. Só que entrega ele a um outro homem da igreja, que acaba estuprando o menino várias vezes. Depois ele passa pra uma outra casa, ele mata esse cara, passa pra uma outra casa, que é uma mulher que estupra ele. Então, esse guri, ele vai descobrindo coisas do mundo que ele nem conhece, ele nem sabe o que é certo e errado, ele não tem um senso, ele não fala durante o filme inteiro, praticamente. Ele fala... Se falar cinco palavras é muito, ele acaba também num... Depois de passar por uns soviéticos, ele fica um tempo, assim, sendo bem guardado, mas ele já tá todo desconfiado, ele nem consegue confiar em ninguém. E aí ele fica com os militares até serem entregados num orfanato, só que ele não consegue mais viver com as pessoas. Ele acaba, né, se indispondo com as pessoas, ele acaba fazendo horrores, assim, ele realmente ficou doido. Esse filme, para psicólogos, deve ser muito bom, porque dá pra ir a fundo na área mais... Na área mais psíquica mesmo da psicanálise para descobrir o que esse gurizinho passou e como ele interpretou isso, como ele vai reagir a partir de agora. Ele vai se tornar um psicopata, ele vai se tornar uma pessoa deprimida, né? Ele não sabe nada. Ele era um guri pequeno quando viu a senhorinha que cuidava dele morrer, que já não era muito carinhosa, e então se viu abandonado com um monte de gente louca, né? Ele também acha um senhor que é o que mais cuidou bem dele, que é um senhor meio bêbado, que cuida de pássaros, que é aí que vem o nome do filme O Pássaro Pintado, porque esse senhor gostava de pintar um passarinho de branco para ele se juntar com os outros e os outros acabarem estranhando ele ali na nuvem de passarinho e matando ele. E ele adorava assistir isso. E ensinou isso para o gurizinho. Então, acontece coisas, esse hominho acaba morrendo também, porque ele acaba se envolvendo num negócio lá com uma prostituta, uma bruxa, não sei direito o que ela é, e o gurizinho se vê novamente sozinho. Pelo menos esse não abusou dele. Mas então, imaginem, né? Uma criança dessa idade, sem ter uma instrução, acontecer tudo isso. Só que o filme, ainda bem, tem um ponto de esperança quando o pai do menino encontra ele lá no orfanato. Só que até lá o guri já tinha matado, já tinha sido abusado, torturado, estuprado, né? Então, o guri já estava sem falar, praticamente, e ele não perdoou o pai até a última cena, que ele nos dá uma ideia que ele não lembrava do nome dele, e ele escreve o nome dele e vê que o pai tinha um número ali que devia ser de um campo de concentração. E aí ele percebeu que o pai dele não estava abandonando ele, e sim realmente tentando salvar. Então, esse filme é realmente muito tenso. Tchau. Tchau.